Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu irei falar de a caverna Cris Utalina. O capítulo é o 14 e eu irei falar. Esse capítulo, há mais ou menos uma semana que eu fiz o capítulo 13, né, gente? E eu li esse capítulo oito vezes. E eu não sei se eu estou preparada. O lance que a Cris Utalina, o curso de Morphi, ela é, para mim, um gênio, né? E ela usa técnicas. Ela usa técnicas, gente, que eu não tenho em relação a esse assunto, né? Ela fala nesse capítulo 14, que o Samuel, após três meses, né, ele abre, né? É, o tal de, o sonal é da, é da, a chapada diamantina. E aí, nessa hora que ele abre, ele abre vários, por, o tais, em várias dimensões. E vários níveis de realidade. E aí, eu penso, vários níveis de realidade. Várias dimensões. Que uma pessoa, ela pode estar aqui e ao mesmo tempo em outro lugar. E aí, eu vou e penso que eu sou espírita, cardecista. E aí, eu penso que um espírito, ele pode estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo. Através do pensamento. Através da imaginação e nós temos um poder muito grande em nossa mente, em nossa vibração e em nossa energia. E aí, aí eu penso, é o tipo, a lei da atração, aquilo que você pensa, é aquilo que você vibra, é aquilo que o universo constrói, e aí, se você construir coisas boas, irão vir energias boas, ou se não, é pensar coisas boas, irá vir energias boas. E aí, ela fala com muita sutileza desse aspecto, onde várias pessoas podem ir em vários mundos, em vários lugares, através de cada, por o tal. Mas aí, eu digo mais, às vezes, nós, seres humanos, vivamos em vários lugares, através da nossa mente, da nossa vibração, e da nossa energia. É por isso que, muitas das vezes, nós estamos em uma efetuação de medo, e nós vibramos o medo, e aí, aquele medo acontece. E aí, é o bom, é nós, o amor dá a nossa energia, e vibrar o positivo. E aí, as curas, né? E a, 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 a Cristiane, ela é pai, e ela, é o exemplo, é da, é Teodora, que os pais elas queriam que ela fosse para a chapada ou diamantina ou de modo algum que eles ofereceram roupas de marcas carros e ela foi ela foi gente o lance que ela queria ir que ela queria viver mais uma vez aquela experiência e aí ela nos mostra mais e mais e ela fala de os chakras né eu não entendo muito os chakras apesar que o tudo mediúnico a quarta-feira eu estava falando sobre isso e o sobre magnexotismo né que é o lance do passe né que a hora que nós damos um passe em alguém nós vibramos o magnexotismo e que no reiki há os chakras há as luzes e aí a hora que ela vai e fala isso no livro aí aí eu aí eu penso gente hoje no isso tudo é mediúnico e fala sobre isso e aí eu falei nossa gente eles me salvaram meus colegas me salvaram para eu fazer essa resenha aqui hoje apesar que eu não acho que eu esteja preparada para eu falar isso aí o lance dos os chakras é o seguinte é porque no reiki eles trabalham com a energia dos vários os 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 chakras em cada parte do corpo há um os os chakras e aí vem aquele é uma gnetismo que é um passe e aí vem as cores né que é o azul que acalma o ai eu lembro o do azul gente o lance que eu só durmo com a luz azul eu falo alexa luz azul ela não ouviu graças a Deus que aí ela ia responder e aí a hora que eu falo alexa luz azul é ela muda a luz e ela e a luz ela é minha calma essa o luz azul então assim é isso gente eu nem achei isso que eu fiz essa resenha amanhã irá ser o capítulo quinze e o o dezesseis amanhã eu irei fazer só ele como resenha esse livro que eu estou muito afrasada com ele e mais é muito esse capítulo ele foi o mais o difícil que o mais que eu li que o o o eu estou fazendo moleza eu leio e logo eu faço a resenha mas esse é muito o técnico e eu acho que a Cristiane ela é uma senhora autora eu adoro e eu tive várias dúvidas mas é isso gente beijos tchau tchau au revoir